Tenho 33 anos e eu sou de uma época que não existia Bolsa Família e nem Vale Gás. Tínhamos óleo liso, aquela lata que servia depois pra enrolar linha de pipa, jogar bets. Não ganhávamos uniforme, muito menos material escolar. O uniforme era a camiseta da escola. E ai se não fosse com a camiseta branca, não entrava. Eram poucas as pessoas que tinham telefone em casa. Nós éramos acostumados a usar o famoso orelhão, a ficha, sabe? Ou cartão ainda. As pesquisas eram feitas na biblioteca. E ia sempre aquele grupo enorme. O trabalho era escrito à mão e na folha de papel ao maço, lembra? A capa era feita um desenho bonito na folha sulfite. Tínhamos dever de casa e a educação física era esperada por todos. Ah, na escola tinha o Gorda, a Magrela, o Patruzóia, a Baixinho, a Olívia Palito, por aí vai. Todo mundo era zoado. Às vezes até rolava uma briga assim, sabe? Mas logo estava tudo resolvido. Então prosseguia a amizade. Existia o Valentão, o Valentona, mas também existia aqueles que nos defendessem, sabe? Na escola tinha o dia do flúor, combate aos piores, a merenda, ai, a merenda. Era leite com achocolatado, macarrão, sopa, risoto. Cantávamos o hino nacional. Toda sexta-feira. Ah, na Semana da Pátria eram todos os dias. Entrávamos em fila até a sala de aula. E a fila era por ordem de tamanho, tá? As provas também eram no papel amasso. Íamos pra escola a pé, em banto, um monte de vizinhos, assim. E na saída, a gente adorava quando alguém fazia aniversário, sabe? Era ovo, farinha, terra. No final do ano, não víamos a hora de acabar as aulas. Pra que os colegas escrevessem nas nossas camisetas. E olha que eu guardei essas camisetas por muitos anos. A frase, peraí, mãe, era pra ficar mais tempo na rua. E não no computador, no celular. Colecionávamos figurinhas, selos, chaveiros, papel carta, taso. Tínhamos ioiô e outras brincadeiras mais. As brincadeiras eram saudáveis, sabe? Os meninos brincavam de bater figurinha. E não de bater nos colegas e nem nos professores. É, naquela época não se matava os professores. Ah, eu adorava quando a professora usava o mimeógrafo, sabe? Aquele cheiro de álcool que tomava conta da sala. Na rua era empinar pipa, guerra de mamona. Carrinho de rolemã, esconde-esconde, pula corda, amarelinha. Queimada, andar de bicicleta. Por aí vai, né? São várias. A gente comia na rua mesmo, sabe? Tomava água da torneira, andava descalço. Eu vivia no sol, sem protetor. Não importava se os nossos amigos eram negros, brancos, pardos. Ricos, pobres, meninos, meninas. Todo mundo brincava junto. Como era bom. Bom não, era maravilhoso, né? Ah, filmes! Só assistíamos na TV. E não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Que saudade dessa época. Que a chuva tinha cheiro de terra molhada, sabe? Época em que a nossa única dor era quando passava metiolate nos tampões dos dedos que ficavam pendurados. Ou naqueles cortes, sabe? Que fazia enquanto a gente brincava, assim. Era uma comédia. Cada um tem a sua história, sabe? Tudo de bom. Os nossos pais, eles eram presentes na educação. Até porque a educação era de casa. E aí, se a mãe tivesse que ir na escola, se a gente tivesse aprontado algo. A gente não podia chegar em casa com algo que não era nosso, sabe? Desrespeitar os mais velhos. Se meter numa conversa, sabe? O olhar dela já nos ensinava. Não precisava de mais nada. Eu fico me perguntando quando foi que tudo mudou? E quando foi que os valores se perderam? Se inverteram dessa forma? Ai, quanta saudade. Quantos valores. Eu sou grata por tudo que eu vivi. E por tudo que eu aprendi. Eu sou grata por tudo que eu veni... Eu sou grata por tudo que eu vi companheiro disse. Eu sou assim. Eu sou grata por tudo que eu antagonize. Eu sou grata por tudo que eu estou me AsteroT ruined disturbado. Obrigado.